A grande dúvida no Congresso da CDU na Alemanha é se Angela Merkel vai conseguir hoje superar os 97,9% dos votos que obteve em 2012. A chanceler é a única candidata à liderança dos democratas cristãos. A reunião magna realiza-se em Colónia, terra natal do primeiro chanceler da República Federal da Alemanha e o único que recebeu 100% dos votos na eleição para líder, Konrad Adenauer, que alcançou o pleno nos anos 50. À frente dos democratas cristãos desde o ano 2000, Merkel continua a gozar de enorme popularidade. Sondagens recentes mostram que 56% dos alemães querem vê-la concorrer a um quarto mandato de chanceler em 2017. 67% do eleitorado aprova o trabalho que Merkel tem realizado no governo.